Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte Força. Para mais essa semaninha, a gente está junto, viu? Olha só, amanhã é decisão para os colorados. Encaram o 9 de outubro do Equador, no Beira Rio, em busca da única vaga do grupo na próxima fase da Sul-Americana. Mas antes disso, aquilo que está virando rotina, mais um empate no Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo de Cuiabá e Inter, torcedores do time da casa, do Cuiabá, gritaram cânticos homofóbicos para o Mano Menezes, tipo de comportamento nos estádios. Seu Maurício já está aqui comigo? Difícil, né? Mas boa tarde. Uma pobreza de espírito que não se compreende em 2022. Exatamente. Não tem condição. É isso. Seu Maurício, para a gente bater papo por aqui, eu quero te mostrar a classificação do Inter. Lembrando, o 9 de outubro é o adversário colorado e o Inter tem que fazer, no mínimo, o resultado que o Guarinha vai fazer contra o Independiente Medellín. Então, Matheus Trindade, conta para a gente, teremos um Inter reforçado para esse jogo? Boa tarde. A missão do Juventude era parar o poderoso Palmeiras. E deu ruim, viu, gente? Bem ruim. Voltamos com a Copa do Brasil. Sim, também teve jogo no fim. A oitava rodada da Série B terminou ontem. Vamos ver como é que ficou a classificação. O título na Recopa Gaúcha é o Grêmio, o atual campeão estadual de 2021, contra o Glória de Vacaria, que ganhou a Copa da Federação Gaúcha. Então, Matheus Trindade chega mais de novo. O time tricolor vai ser o titular? Ou tem alguma mudança aí? Eu sei que tem um retorno muito esperado, né? Hoje é o Ipiranga, que recebe o Remo no estádio Colosso da Lagoa. Na NBA, o Golden State só precisa de mais uma vitória sobre o Dallas Mavericks para chegar à grande final.